Nesse vídeo eu vou te ensinar um truque que os adestradores usam para adestrar cachorro que você pode aplicar na sua vida. Sim, mesmo sem ser um cachorro. Eu preciso te contar uma história. Alguns meses atrás a gente contratou uma adestradora para o Feroz e para a Zen. A Daphne já tinha ensinado umas coisas para o Feroz, tipo sentada, patinha, toca aqui e até a pose de suricato que é ele em pé, lembrando muito o timão do timão e pumba. Suricato. Porém, mesmo com esses ensinamentos todos aí da Daphne, os cachorros ainda eram muito ansiosos. Então sempre que tocava campainha ou a gente ia passear, eles lá tinham muito. Hoje eles estão melhores, um pouco pelo menos. Em uma das aulas da adestradora eu vi que ela usava uma técnica que nós humanos também usamos às vezes e a gente já tinha inclusive dado dica aqui no Saúde na Rotina. As aulas da adestradora não sempre de manhã, ela sempre trabalhou com recompensas a comportamentos positivos, nunca com punições. E aí qual que era a recompensa inicial? Petisco. Você até faz um carinho ali e tal, elogia o cachorro, mas tem um petisquinho ali. Ela chegava por volta das 9h30 da manhã e os cachorros já tinham comido de manhã, porque logo que a gente acorda eles já pedem comida. Então você acorda ali umas 7h30, o Feroz já tá lá raspando potinho, quem segue a gente no Stories no Instagram já viu. Então quando ela chegava os cachorros já tinham comido. E mesmo assim tudo bem, também nada disso atrapalhava o treino porque eles gostam de petisco, então a gente ficava treinando, ia dando petisco e tá tudo certo. O lance é que como eles precisavam de muito treino, a gente dava muito petisco. E aí é uma quantidade grande de caloria que eles estavam ingerindo a mais. Foi aí que a adestradora fez uma bela sugestão da gente, em vez de dar petisco, dar a ração normal. Que aí diminui essa quantidade de calorias. Só que aí já foi uma coisa que ganhou uma certa resistência por parte dos cachorros. Porque veja, entre petisco e ração, o que você vai preferir? Você vai preferir o petisco. E aí você vai dar a ração que eles já tinham comido umas horinhas antes. Bonito, quer trocar agora? Recompensa. Agora você já combinou de outro jeito, agora não tem essa não. E aí o cachorro pensa qual que é a razão pra ele se comprometer, aprender alguma coisa ali, se segurar pra ficar no lugar enquanto você não chama ele pra ir, se ele vai ganhar uma raçãozinha sem graça que ele já comeu, sabe, hoje. E não tem nada de especial pra ele. Foi então que a gente passou a não dar a ração deles de manhã nos dias que a adestradora vinha. Aí quando ela chegava, os cachorros estavam com fome, porque só tinham comido no dia anterior e adoravam se comportar pra ganhar a raçãozinha, né? A ração ganhava uma graça nova. E a mesma coisa rola com o ser humano. Então, por exemplo, se você não gosta muito, se você não consegue ingerir muita salada, o melhor momento pra você tentar colocar isso na sua rotina é antes do almoço. Quando você tá com fome, vai comer o almoço. Por isso que é legal, inclusive, você fazer um prato de salada só de salada antes de fazer o seu prato de arroz, feijão, carne, etc. Porque mesmo se você misturar a salada ali com a comida, às vezes pro seu cérebro não vai fazer lá tanto sentido você ficar comendo aquelas folhas ali com um gostinho que você não gosta muito, sendo que você tem um arroz e feijãozinho bem temperado aqui do lado. Então, se tem alimento aí nutritivo que você sabe que faz bem pra você, mas você não consegue colocar ele na tua rotina, experimenta comer quando você tá com fome. A experiência é outra. A fome realmente é o melhor tempero. Esse é o último episódio de drops do livro, essa playlist que completou hoje 20 vídeos todos com dicas do nosso livro, dá pra ser saudável sem ser chato, que você compra nas melhores livrarias e também pela internet. Tem link aqui embaixo na descrição de todos esses vídeos e drops do livro pra você comprar se você quiser. A gente fez esse livro com muito carinho pra vocês, tá cheio de informação legal, então pode comprar pra ter em casa, pra dar de presente pros amigos, que você não vai se arrepender. E se você já comprou o livro, comenta aqui embaixo o que você tá achando dele. Certo? Então não esquece, se inscreve aqui no Saúde na Rotina, continua assistindo os vídeos do nosso canal aqui em cima. Beijo!